Olá estudantes do oitavo ano, neste vídeo nós vamos falar sobre dispositivos elétricos 2. Vem comigo, vamos iniciar então este vídeo. Observando aqui nós temos uma imagem com pilhas, né? Provavelmente você já deve ter utilizado aí no seu dia a dia, né? Numa lanterna, por exemplo, daí no caso à noite, né? Ou no reloginho que você tem aí a pilha. Mas aí aquela pergunta, como será que se dá o funcionamento das pilhas? Como que ocorre? Muito bem, as pilhas então, né? Elas tratam-se de um sistema eletroquímico, né? Que tem a capacidade de transformar a energia química em energia elétrica. Mas como que é essa transformação, o funcionamento, né? Como que se dá esse funcionamento? Se refere ali na capacidade de transferência de elétrons, isso mesmo. A transferência de um elétron que tende ali a ceder, a dar, transferindo elétrons para o outro material que tem a tendência ali de receber. Então, um material cede elétron porque ele tem essa tendência de doar, de ceder e o outro material recebe esses elétrons porque ele tem essa tendência para receber, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o Alessandro Volta, né? Responsável então ali por construir o equipamento que é capaz de produzir a corrente elétrica de forma contínua. E ficou então conhecido esse equipamento como pilha de volta por conta de ser então ali criado, né? Criado, né? Este equipamento pelo Alessandro Volta e este nome veio para homenageá-lo. A invenção do Volta foi um dos primeiros geradores. Então, nós temos aqui, ó, os discos, né? Provavelmente ali formados, feitos ali, produzidos por cobre, zinco, eles estão intercalados e tem ali tecidos que estão embebidos ali por solução que está entre eles, ok? Muito bem. A pilha de volta também deu origem aqui a outros, outros geradores, olha aqui, ó, outros geradores de energia que transformam o que? A energia química em energia elétrica, né? Pilhas, né? Baterias de celulares, então, são exemplos, então, outros exemplos. Muito bem. A função de um gerador elétrico, né? É o que? manter a tensão elétrica entre dois pontos de um condutor, certo? Vai manter, então, esses dois pontos vão manter a tensão elétrica. A pilha, gente, o gerador elétrico, e ela tem a capacidade do quê? De transformar diferentes tipos de energia em energia elétrica. No caso, a energia química, né? Está presente ali nela, vai transformar em energia elétrica. E aqui nós temos uma imagem, né? De uma pilha ali descrevendo ali a parte interna dela. O ânodo de zinco, condutor de grafite, o cátodo contendo ali, então, uma pasta. E ela tem a capacidade de transformar, então, ali, energia química, vários tipos de energia, em energia elétrica, ok? A corrente elétrica, ela não circula com a mesma facilidade em todos, os condutores. Vai variar, sim. Vai depender ali do quê? Vai depender ali da intensidade da corrente elétrica. Vai depender também ali se o condutor, ele é um bom condutor ou se ele é um mau condutor. Por isso, então, que varia, então, essa circulação, essa movimentação de corrente elétrica, ok? Opa, vamos aqui. Quanto maior o valor da resistência, tá? Quanto for maior, quanto for maior, quanto mais ela for ali, né, mais resistente, maior vai ser a dificuldade que a corrente vai encontrar para percorrer o condutor. Então, maior o valor da resistência, maior também ali a dificuldade que vai ter ali, então, para percorrer no condutor. Aqui nós temos, então, a primeira e a segunda lei de George Simon. O que que diz essas leis, professora? Na primeira lei determina que a resistência elétrica, determina a resistência elétrica dos condutores. E a segunda lei? A resistência de um corpo depende do quê? De sua composição e do seu formato. Então, essas são as leis, então, estabelecidas pelo George Simon Ohm. Neste vídeo, nós falamos sobre dispositivos elétricos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!